E aí rapaziada, uma adaptação do cano PVC para fazer um 45 aqui com uma escada aqui ó, presta atenção hein, 45 perfeito, assiste aí, assiste aí um pouco de aula aí, como que se faz um 45 aí É isso aí ó, 45 aí com perfeição aqui, um cano PVC e uma maquita E um cara bom para fazer